Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Amém.